O relatório da ONU tem como base 1.300 testemunhos recolhidos pela Equipa de Direitos Humanos da ONU na Líbia, bem como de migrantes que regressaram à Nigéria ou chegaram à Itália. O documento analisa as viagens de migrantes e de refugiados desde a fronteira sul da Líbia, através do deserto até à costa norte, uma viagem marcada pelo risco considerável de graves violações dos direitos humanos e abusos em todas as etapas do caminho. A equipa da ONU conclui também que o clima de ilegalidade na Líbia facilita as atividades ilícitas, tais como tráfico de seres humanos e o contrabando, e deixa migrantes e refugiados à mercê de inúmeros predadores que os veem como mercadorias a serem exploradas e estorquidas. Da ONU News em Nova Iorque, António Ferrari.